Olá meninas, hoje eu vim mostrar um vídeo falando sobre como fazer um filtro do sonho. Gabi, o que é filtro do sonho? Filtro do sonho é o que te dá sonhos bons e não sonhos ruins. Tipo pesadelos, coisas assim. Fala dentro de roupa, não. Mas, ó, eu não quero falar sobre esse preço, não. Eu não vou ter filtro do sonho. Filtro do sonho. Desculpa, meu cabelo tá todo assim. É da bebida, acho que tem só pra quem assistir. Ó. Desculpa, porque ontem eu não quis tirar isso da bebida. Eu pensei que ia ficar tudo retinho assim, igual o dela. Então, olha isso. Parece que eu tomei um choque. Então, foi uma... Acho que foi minha parede. Não sei. Mas a minha parte. Olha, foi o aniversário dela. De 15 anos. Foi uma festa que foi muito legal, não? É uma estrela. Sim. Ó. Eu nem usei ainda. Olha. Olha a estrela. Olha a estrela. Olha a estrela. Tá. Então, a gente vai precisar desses... Essas pulseirinhas brilhantes. Ó. E aí você junta ela em quatro pares. Tá? Que eu tenho aqui quatro pares. E o filtro do sonho são quatro pares. Tá, gente? Pra quem não sabe. Na verdade são dois. Mas eu quis fazer com quatro. Porque eu não... Ó. Vamos precisar com quatro pares. Juntando duas pulseiras e tal. Uma dessa aqui. Que é... Vermelha. E outra dessa aqui. Que ela é... Amaricota. Que ela brilha muuuuito. E uma sem nada. Sozinha. E... Um... Desse negocinho aqui. Que você faz assim. Ah. Esse negócio tá com problema. Que ele não atende. Também não atende. Olha aí. 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 E aí. Ó. Ele acima. Deixa eu sei tape pra vocês arinhando aqui. Eu não... Que aquele 크ad honey. Ele brilha e é um coracininho. Tá... A gente vai precisar desse... Da essa coisa. primeiro pra fazer a gente vai fechar a gente vai fechar a gente vai fechar mais um não aí a gente vai passar ele por parte e a gente vai fechar já tem dois dois negocinhos aqui e outro aqui ó óculos de nerd ó dois caminhos do filtro e aí a gente vai fechar mais um tá então aí a gente aí a gente enfiou também no buraco a gente passa e encaixa aí já tem três partes e vai ter mais uma que passa embaixo também de novo passa embaixo e gruda a gente tem quatro partes e falta mais uma que vai ser aí a mesma coisa passa por baixo e aí pega o anelzinho coloca dentro do solzinho aí ó seu ponto dos olhos tá pronto ó ficou assim e a gente acende agora eu vou apagá-las pra vocês aqui tá ó é muito legal ó tá brilhando só trabalhando as pulseiras porque tá 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 aqui ó tá aqui ó tá aqui ó pronto então esse foi o nosso fio tradução e deixa eu pintar E aqui é o meu anel, aí eu penduro, ó, embaixo, 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 e tirando o meu palito aqui em cima, ó, no copacinho, isso incomoda ninguém. Então, gente, agora eu vou mostrar como ficou meu fio, o netbook tá carregando, né, mas já, no próximo vídeo eu mostro, tá, então, um beijo, espero que vocês tenham gostado, se sim, coloquem em gostei, se não, não gostam. Então, assim, no meu canal, deixa o Instagram, Facebook, e Orkut da minha mãe, não, não vou deixar o Orkut da minha mãe, porque eu não sei. Tá, então, um beijo e tchau!